Os servidores municipais e secretários entraram hoje, no segundo dia da guerra, entrevistas protestaram na Câmara Municipal durante as sessões ordinárias e extraordinárias. De manhã, os servidores se reuniram para protestar em frente à garagem municipal no Jardim de Luca. Por volta do meio-dia, eles fizeram um churrasco em frente à Câmara Municipal, também como forma de protesto. Em seguida, lotaram o plenário da Câmara, primeiro durante a sessão extraordinária. E depois, na sessão ordinária. O principal alvo de protestos dos servidores é a PL-29. O projeto de lei de iniciativa do prefeito João Fatori pretende substituir a Lei Municipal 4.444, que regia os cargos em comissão no município e que foi extinta pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por ser considerada inconstitucional. Se a lei for aprovada, a Prefeitura poderia regulamentar 352 cargos em comissão. O projeto já foi rejeitado por duas comissões, o de Redação e Justiça e de Economia e Finanças. Mas a base governista pretende que o projeto seja avaliado por outras três comissões. E se tiver o parecer favorável em pelo menos uma delas, o projeto será votado em plenário. A PL-29 é uma grande manobra de autoria da Prefeitura Municipal para passar por cima de uma decisão do Tribunal de Justiça que mandou extinguir os cargos comissionados. E o prefeito pretende, por esse projeto, reativar esses cargos que a Justiça já disse que são inconstitucionais. Os servidores também não abrem mão do reajuste salarial de 8,17%, referente ao índice de inflação. A Prefeitura oferece 7%. Eu protocolei hoje um ofício na Prefeitura, pedindo a negociação e até o presente momento não houve nenhuma resposta ainda na Prefeitura. Então a greve vai continuar. A Prefeitura diz em nota que não pode conceder reajuste acima dos 7% para não pedir a lei de responsabilidade fiscal.